Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Seja bem-vindo, líder aqui é Junior Souza, mais uma sacada de liderança. E por que eu tô gravando esse vídeo hoje? Por uma coisa muito simples. Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Você já ouviu essa frase? Se você já ouviu essa frase, compartilha aqui comigo. Escreve aqui, Junior, já ouviu essa frase. E se você tiver alguma história que você já passou com essa frase, conta aqui pra mim também, aqui embaixo. Eu quero te contar uma coisa bem simples que aconteceu. Eu trabalhei por muito tempo com meu pai, já falei disso em outros vídeos. Nós tínhamos uma empresa de materiais de construção juntos. E pai, filho, trabalha muito, convive muito. Teve vezes que eu acabei discutindo com meu pai, ia pra casa com meu sócio, brigava com o sócio, discutia com meu pai. Enfim, era muito rolo, muita confusão. E o que que isso acontece? Acontece que com o passar do tempo, a gente acaba acreditando que as pessoas com quem a gente convive mais, elas têm que adivinhar o que tá acontecendo. Quando elas não adivinham, a gente começa a confundir liberdade com profissionalismo. E isso cria margem pra falta de educação, brincadeira imprópria, desrespeito. E às vezes é tão inconsciente. Acontece que muitas vezes a interpretação, quem cria a interpretação sou eu. O outro não tem a intenção de ser grosseiro, de ser mal educado, de ser indelicado, de ser intrometido. Mas eu crio a interpretação porque o convívio de muito tempo permitiu uma liberdade, e essa liberdade fugiu ao controle. Com medo de quebrar essa amizade que foi criada, as pessoas deixam de falar aquilo que estão sentindo, aquilo que estão pensando, aquilo que acreditam que é real. E elas passam a valorizar os seus estados emocionais. Um exemplo disso. WhatsApp. Tá aqui, né? Quem daqui tem WhatsApp, né? Você tá me acompanhando aí, você tem WhatsApp. Aí você recebe uma mensagem lá. E essa mensagem, ela não expressa emoção, ela não tem o tom de voz da pessoa, e você não sabe que estado emocional, sequer a pessoa que escreveu, tá vivendo naquele exato momento. E nem qual é a real intenção dele com aquilo. Só que quando você recebe essa mensagem do WhatsApp, você transforma isso tudo segundo as suas interpretações, segundo o seu modelo de trabalho, o seu modelo de mundo, o seu trabalho de liderança, você cria uma interpretação, e pronto, aquilo passa a ter um significado. Pode ser que a pessoa não tenha a intenção de ser grosseiro, mal educado, mas você criou uma interpretação imediatamente. Por quê? Porque a liberdade foi dada pra se falar daquele jeito. O que eu tenho que fazer quando acontece isso? Fazer coisa bem simples. Ligar pra pessoa é falar. Quem vai ter mais sucesso e vai ser melhor sucedido na realidade, nesse mundo digital, é quem conseguir criar as relações humanas dentro desse mundo digital. As pessoas precisam voltar pro fenômeno de ligar pras outras pessoas, de falar, de verbalizar, sem ter esse excesso de zelo, de, ah, porque se o cara não me entender direito, faça-se entender, faça-se entender. Não crie interpretações, líder. Vá a fundo, cheque primeiro pra ver o que que tá acontecendo. Dê dinheiro, mas não dê liberdade. E a liberdade pode ser confundida com um afastamento e separando você de ter melhores resultados. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Curte o canal aqui do YouTube, se inscreve aqui no canal do YouTube, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisa saber sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, que é muito importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!